Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Tem muitas mulheres aí que acompanham aqui o canal. Sejam bem-vindas também. Olha só, segurança nunca é muito. Eu mesmo já tive vários problemas com segurança, na qual eu perdi site, na qual eu tive vários problemas e prejuízos financeiros. Então, segurança é primordial. Onde você fala de desempenho, onde você fala de SEO e segurança, são os três pilares para um site, de fato, ter sucesso. É a base ali para o site ter sucesso. Então, eu vou te ensinar hoje, entrando no assunto, como você instalar um plugin que vai fazer com que você, para entrar no seu site, na administração do seu site, você precise de autenticação em dois fatores. Um ponto muito importante. Na verdade, a camada mais segura que existe é a autenticação em dois fatores. porque somente a proprietária que tem o dispositivo na mão consegue receber ali a mensagem ou o código e poder acessar o site de qualquer lugar que esteja. Então, é muito importante e é uma segurança muito legal. Então, vamos lá, que eu tenho certeza que você vai gostar se assim você estiver procurando mais proteção para o seu site WordPress. Olha só, o plugin é esse aqui, 2-Factual Authenticator. Mas antes da gente instalar ele e eu te mostrar como funciona a configuração, eu vou pedir para você dar o like aí, entrar no grupo do Telegram porque eu sempre posto os vídeos lá assim que eu lanço aqui no YouTube e aí você não perde nenhum. São dois a três vídeos por semana com conteúdo de qualidade como esse que você está recebendo aqui. Tá ok? Então, links na descrição. E também, antes da gente chegar, já vou fazer um mexão logo de cara. Me perdoe quem não gosta, pode pular, tá bom? Mas eu preciso muito compartilhar com você isso aqui. Pense no seguinte, tá? O Apache, ele está ficando para trás. Por quê? Porque ele precisa de muitos recursos para poder rodar. Tá ok? Se você utiliza o Lightspeed, ele é Lite. O nome já diz Lite, né? E você tem várias otimizações para poder utilizar com ela. Fazer com que o seu site tenha uma velocidade mais rápida. O Google agora atualizou e a atualização dele diz que o site não pode carregar em mais de 2,5 segundos. Isso para dispositivos móveis. Primeira coisa que você precisa de hospedagem Lightspeed. Pode ser compartilhado, dependendo do seu projeto, mas que vai te ajudar muito. Eu vou deixar o link aqui na descrição da Hort, que é a hospedagem que eu indico que eu uso, que tem servidores no Brasil. Assim, você consegue um tempo menor de carregamento. E também, os servidores Lightspeed Enterprise. Os melhores servidores aí para o WordPress. Trabalha com um cache poderosíssimo. Vou deixar aqui o link na descrição. E se você utilizar o cupom MESACMOTA, você tem desconto. Tá ok? Então, acesse lá. Hortiger.com.br barra MESACMOTA. Vou deixar o link na descrição. Utilize o cupom MESACMOTA. Tudo junto, tá bom? E você vai ter mais desconto. Agora, vamos lá para o vídeo. Ó, tem aqui esse site aqui, que nós criamos juntos. Se você não tem um site desse, é porque você perdeu a série na qual eu ensino a criar um blog de notícias do zero. Tá bom? Vamos instalar nele. Olha só. Para você entrar, deixa eu acessar aqui, na janela anônima. Você coloca aqui WPADMIN, né? Eu já falei sobre segurança. Eu tenho um vídeo aqui sobre segurança. Mas isso aqui é uma camada a mais. Olha só. Você coloca o login e senha. Aqui é uma CAPT. Isso aqui já é uma segurança a mais. E você acessa. Só que a pessoa pode pegar as informações e invadir seu site ainda. Então, vamos mudar isso. Plugins. Adicionar novo. Você vem aqui na caixa de formulário de pesquisa. Coloca 2Facto Authenticator. Vou deixar aqui Authentication. Authentication. Vou deixar o link na descrição. Tá bom? Olha só. Você digitou aqui. Ele aparece aqui embaixo. 2Facto Authenticator. Desse cadeado. Ele tem 70 avaliações. A última atualização foi há um mês atrás. Ou seja, o produtor está se preocupando em manter atualizado o plugin. Tem mais de 20 mil instalações ativas. Vamos clicar para instalar. Agora eu vou ativar. Pronto. Está ativado. Ele aparece aqui. 2Facto Authenticator. Está aqui. 2Facto Authenticator. Você clica nele. E aqui você tem ativado ou desativado. Ele está desativado. Tá bom? Senha de uso único atual. Aqui você pode clicar em atualizar. Esse aqui é o código. Aí tem aqui. Se você vir aqui em português. Traduzir. Que são muitas informações. Ele fala. Ativar a autenticação em dois fatores. Tá bom? Essas são suas configurações pessoais. Nada que você mude aqui tem algum efeito em outros usuários. É para cada usuário em específico. E aqui. Ele dá uma informação específica aqui. Que tanto o servidor, quanto o WordPress, quanto o aplicativo em si. Devem estar todos com o mesmo fuso horário. Tá bom? Ele dá um exemplo aqui da hora que é agora. Olha só. Agora são 5 e 7 da tarde. 17 e 7. E no dia 17 de 6 de 2022. Tá bom? E aqui embaixo tem um código. E tem aqui. Ele fala. Configuração. Digitalize o código. Ou digite a chave privada. Tá bom? Aqui nós temos a chave privada. E essa chave privada de 32 bits. Usada pelo Google Authenticator. Você vai vir aqui e vai digitar Google Authenticator. Authenticator. Tá? É isso aqui. Você vai instalar. Ele tem esse símbolo aqui. Tá bom? Vai instalar ele no seu celular. Para poder funcionar. E aqui ele vai falando como funciona. Tá ok? Você coloca ele aí. Lê o QR Code. Depois pega um código único. E acessa. Dá liberação. E acessa. Olha só como funciona. Tá bom? Você pode ir no modo escuro aqui também funcionando. Tá ok? E eu já utilizo esse Google Authenticator para vários aplicativos. E vou utilizar para o meu site WordPress agora. Bom. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o Google Authenticator. Que eu já tenho instalado. Não vou instalar. Porque já está instalado. Certo? Eu vou capturar aqui a tela. Para ficar mais interessante para você. Pronto. Eu estou gravando a tela. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google Authenticator. Eu não sei se ele vai deixar. Mostrar tudo, né? Tá vendo que ele vai atualizando aqui o código. Ele vai mudando o código. Pois é. Olha o tanto de produto que eu tenho aqui. De aplicativo. Site. Que utiliza o tipo Factor Authenticator. 2FA. Eu vou clicar aqui no mais. E vou ler código. Ou inserir chave. Tá bom? A chave está aqui. A chave privada. Ou vou ler o código. Eu vou ler o código. Tá? Eu vou posicionar aqui. Eu vou ler o código. Pronto. Olha só. Para esse usuário. No meu caso. Como só tem um usuário, né? Não faz diferença. Eu vou descer. Aí está aqui, ó. Crypto 10 new mesac. Ok? Agora, quando eu quiser, eu vou salvar a alteração. Bom. Outro detalhe importante. Aqui, ó. Chamadas. Aqui está tudo certo, né? Não tem o que fazer, não. Baseado no tempo. E etc. Todos esses usuários aqui estão utilizando. Se você vir aqui em usuários. Vai ter o meu nome. Tá? E, ó. 2FA. Aqui está dizendo que sim. Tá ativado. Então, vamos lá. Se tiver outro usuário, ele vai entrar normal. Mas, você tem que ativar o 2FA para ele também. Bom. E eu vou acessar lá. WP admin, né? Janela anônima. Lembrando que o meu não é WP admin. Eu voltei para WP admin só para fazer essa aula. Para eu não revelar qual é o meu login secreto. Bom. E aqui, nós vamos fazer o login normalmente. Tá ok? Vou pôr minha senha. E vou acessar. Olha o que acontece agora. Né? Ele pede aqui, ó. Uma senha de usuário único. 2FA. E eu venho aqui no meu aplicativo agora. E vou ver qual é essa senha. Eu botei para gravar aqui também, de novo. Né? Eu vou lá embaixo. Cripto DNews. Clico para revelar. Olha só o código, tá? Eu vou revelar 18972189. Não tem problema. Ele sempre é renovado. E eu consigo acessar o WP admin do meu site. Tá? Por quê? Porque simplesmente eu coloquei o 2FA. Você pode vir aqui, ó. Usuários, né? E ele está registrado aqui com o 2FA. Eu fiz o login aqui, a janela anônima. Tá? Vou até fechar, ó. Eu volto para cá onde eu estava. Tá ok? Gostou dessa dica? Bom. Essa dica aqui é uma dica de segurança. Tá? Para você utilizar no seu site. E são dicas dessa forma que eu trago para você sempre aqui. Por isso que eu falo. Se inscreve. Ativa o sininho. Coloque todas as notificações. Entre o nosso grupo Telegram. Lá eu simplesmente posto as informações aqui do canal de YouTube. Tá? Porque eu foco mais no canal de YouTube. Então, assim que eu lanço o vídeo, eu lanço lá. E você tem na palma da sua mão. Aí, digamos assim, a notificação dizendo que chegou o vídeo. Tá? E você não perde vídeos como esse. Que vai te ajudar a segurança do seu site. A otimizar o seu site. A ter mais tráfego e automaticamente mais negócios. Tá ok? Então, é assim que funciona aqui o canal Academia WPX. Eu sou o Mezaki Mota. E eu desejo para você muito sucesso. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios. E não esquece dos links na descrição. Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.